Ontem tomei conhecimento de um fato inadmissível que causou grande comoção em nossa sociedade ligado a uma manifestação que fez parte do primeiro encontro de mobilização para a promoção da saúde no Brasil. O Ministério da Saúde em nota lamentou o episódio que repudiu veementemente. Criamos imediatamente uma curadoria para evitar que circunstâncias semelhantes ocorram nos próximos eventos da nossa pasta. Naquele momento, eu estava em uma importante agenda nas cidades de Diadema e Mauá, em São Paulo, para o fortalecimento do sistema de saúde local, como venho fazendo em todo o Brasil. Ao mesmo tempo, comecei a apurar responsabilidades pelo ocorrido. Hoje, diante da gravidade do fato, foi afastado o diretor do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, que assumiu integralmente a responsabilidade pelo que aconteceu. Reitero aqui o compromisso do Ministério da Saúde com todo o programa apresentado pelo presidente Lula e pelo vice-presidente Alckmin, no qual é destaque o fortalecimento do SUS com sua visão inclusiva, com respeito à diversidade e com a valorização e o reforço da democracia. Infelizmente, eu fui surpreendida pelo episódio de ontem e venho, por meio deste vídeo, me desculpar muito sinceramente pelo ocorrido e reiterar o compromisso do Ministério da Saúde de que seus eventos reflitam a conduta e a orientação da pasta da saúde e do governo liderado pelo presidente Lula. Legenda Adriana Zanotto